Você também se sente um ET na hora de gravar seus vídeos? Você é médico ou profissional da saúde e sente que a cada dia vem perdendo pacientes para os colegas que estão marcando presença nas redes sociais? Se você se sente desconfortável na frente das câmeras ou ainda não sabe por onde começar a gravar os seus vídeos, eu posso te ajudar. O meu nome é Isa Alcântara, eu sou jornalista, publicitária e estudante de psicologia. Eu trabalho há mais de 15 anos com produção de conteúdo em vídeo. Sou repórter, apresentadora, garota propaganda, atriz, youtuber, tico-tico no fubá. E nos últimos 7 anos eu fiz assessoria para médicos e profissionais da saúde gravarem seus vídeos e criarem os seus canais no YouTube. E aí já vai a dica, para você aparecer para os pacientes que estão buscando informações a respeito da sua especialidade, você precisa estar no YouTube. Eu já criei mais de 50 canais, inclusive alguns são referências em suas especialidades. E além de ter agenda cheia, também já estão recebendo remuneração pelas visualizações. Tem um cliente que já recebe mais de 10 mil reais só pelas visualizações do YouTube. E você pode conferir o que eu estou dizendo através dos depoimentos aqui no link. Eu te ajudo com a postura, com a voz, com roteiros, com equipamentos, edição, comunicação verbal, não verbal. Tudo para você aparecer tranquilo e confiante também na frente das câmeras. Um curso para você que é profissional ter um vídeo profissional. Que fale a língua de quem está procurando a sua especialidade. E o melhor, transforme seguidores em pacientes. Clica no link e saiba mais.